Amizade Vou até ficar que nem os moleques da minha quebrada pra ficar... Eu fiz um vídeo falando sobre os moleques da minha quebrada Eu fiz um vídeo falando sobre os moleques da minha quebrada Alguém assistiu? Do caralho Eu fiz um vídeo falando sobre os moleques de lá Só que aí agora, velho Eu percebo que os moleques não querem mais me contar os bagulho Esse dia eu cheguei lá na banca Eu cumprimentei todo mundo e falei E aí, esposa? Aí, compreendem todo mundo tal, eu percebi que os moleques estavam meio de anular no bagulho Aí aconteceu algo muito engraçado, tava aí eu trocando ideia com o Filipe Paolo, tá? E aí chegou outro moleque, como é que os moleques estão meio de um burro pra caralho Aí chegou um outro moleque e me falou assim Carai, cuzão! Que camiseta pampa essa daí, hein, Felipaldo? Quem é? Aí o Felipaldo tá doido e falou assim, mano, é o Che Guevara. Aí ele falou, carai, foda que eu não curto rock, né, velho? Aí, já pra mim, já valeu. Aí pra mim já valeu. Aí outro dia, outro dia, eu recebi uma ligação no celular, aí comecei a... peguei e era o meu amigo. Falei assim, salve, Tiaguinho. Falei, e aí, moleque, suave? Ei, mano, tem como você me dar assistência aqui na Francisco Maronato? Falei, o que aconteceu, cuzão? Ele falou, só vem só, tio, vou ficar falando dos bagulhos pra você, não. Falei, aí, Fabinho, eu tô no conforto aqui, tio, não vou sair se eu não souber o que aconteceu. Ele, mano, bati o carro. Falei, carai, Fabinho, copou que a semana passaria. Ele falou, tá vendo como é que eu não gosto de contar os bagulhos pra você? Você é que nem minha mãe, tio, fica falando pra caralho. E outra coisa, todo mundo lá na quebrada parou de contar os bagulhos pra você? Porque a gente já sabe que você fica falando de nós e seu show de palhaçada aí. Peraí, 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 peraí. Aí eu falei, aí, maluco, quer saber do bagulho, tio? Eu vou aí te ajudar, mas não vou citar seu nome não, sabe por quê? Porque eu tenho nada pra falar de você no meu show. Ele falou, então você tá me desmerecendo, seu cuzão? Obrigado. Obrigado. Obrigado.